É que essa noite é só se ti não dorme Eu tô de boa, só quero outro bar Já contatei as mina lá da norte E a tendência é só melhorar Clandestina, fluxo na quina Quebrada, open bar, paraíso das bandiga Nelas que anima, a chita ilegaliza Fuma, cê plec, tequila, é a firma que patrocina Farré das clandestina, fluxo na quina Quebrada, open bar, paraíso das bandiga Nelas que anima, a chita ilegaliza Fuma, cê plec, tequila, é a firma que patrocina Anoitecendo, mó neblina Copo cheio, adrenalina Multiplica as bebidas Vou arrastar elas pra quina Amanheceu de novo, saveiro no volume 30 As mina tudo rebolando Respeita, aqui é Brasília Onde os gloves trincando Elas preferem curtir o mundo Aqui tá bebendo uísse, fumando mar e rua E elas se apaixonar, quer entrar no carona Quer conhecer o suíço, quer deitar na minha cama Quebrada tá sossego, a melhor gestão é firma Os função daqui não dorme, então arrasta elas pra quina menor Plantão não para, mas dá pra trincar com as vira De leve elas que anima e a lombra se multiplica Liga lá o som da saveiro Que essa é a cara de Brasília Lá do lado da destriba Onde esses louco trincam Fumaça, perfuma as bonas Colos banda da quadrilha, o que cês querem Nós consta, vim se surtir, elas viram Grave e bate, noite vira Elas querem adrenalina em plena Cinco da matina, dando fuga da rotina Ela me falou que quer pião pela vila Quer as vira e a sativa e jogar Os trafica da quina Mas a farra é das clandestinas Fluxo na quina Quebrada ao tema Paraíso das bandiga Nelas que anima Agita e legaliza Fumaça, pra que tequina É a firma que patrocina A farra é das clandestinas Fluxo na quina Quebrada ao tema Paraíso das bandiga Nelas que anima Agita e legaliza Fumaça, pra que tequina É a firma que patrocina Os maloca elas viajam Joga o charme Dá o bote de chat Rolê no lago Tô pronto pra dar o golpe Viajou no som do bravo Tá pago rolê no lago Só não é pra postar Esparro pra depois não tá falado E quem liguem? Quando eu postei lancha pago Whisky caro me narrar E os aliados vão falar que eu roubei Mas só tá pra degustar Quem não diz acreditou A noite é dos loucos E dessas bandida Grave bate lombra sobe E elas empina Desce o whisky tequila Royal mais de 18 Tem de tudo que cê quiser Na quina do morro Tô de quebrada frevo louco Com os cachorro de rueira Top tipo de raça Que se soltou da coleira Com os hot girl é fight Na noite é só zoeira Marícia no olhar dela Me viu e pensou em besteira Se deram o lei comigo Se perder na night Faz fumaça no vape Neblina da nave Esse batom vermelho É só por vaidade A noite é uma criança E mais tarde tem fight Mas a farra é das clandestinas Fluxo na quina Quebrada open bar Paraíso das bandida Liga nelas que anima A chita ilegaliza Fuma ser black tequila É a firma que patrocina A farra é das clandestinas Fluxo na quina Quebrada open bar Paraíso das bandida Liga nelas que anima A chita ilegaliza Fuma ser black tequila É a firma que patrocina Cine